Vem atender aquele cidadão ali que acabou levando um tombo de bicicleta e está naquele estado. Provavelmente, não podemos aqui afirmar 100%, mas parece que ele tomou uns goró. Só que o cachorrinho, olha lá, olha lá, o cachorro ataca. O cachorro não deixa ninguém se aproximar do cidadão ali, que provavelmente deve ser dono dele. Quer dizer, o que era pra ser fácil, olha lá, olha, ele vai mesmo com tudo. A situação aí acabou ficando complicada, acompanharam ali o ataque do animal, que agora vai ter que ser contido pra poder dar o atendimento. Olha lá, ele deitou próximo dele, o bombeiro vai se aproximar mais uma vez. Com veemência. Uma ódice, a sorte é que o bombeiro está com uma bota ali de proteção, mas já seria cortada o pé dele ali, olha. Olha o trabalho aí que o pessoal está tentando pra conter o cachorro, que parecia ser simples, né? Virou uma situação aí completamente inusitada. Sargento, mas como é que vai fazer com esse animal atacando vocês? A gente vai ter que mobilizar ele agora, né, segurar ele. A gente vai improvisar um lasco, uma atadura, pra conseguir ver o que o rapaz tem aí, qual que é o problema dele. Tá sangrando a boca ali, né? É, segundo, terceiro, parece que ele machucou a cavícula, né, o ombro. A jaqueta, vão tentar de tudo ali pra evitar ali uma situação mais complicada, que é no caso, ele ataca mesmo. Tá atacando, tá atacando, opa, conseguiram ali. Conseguiram, ele escapou, ele escapou. Ele é rápido mesmo. Ele é rápido, rápido. De novo, escapou. Agora ele correu pra lá, né? Tá indo embora. É, olha lá, ele foi pra lá. Vamos aguardar aqui, provavelmente, ele possa retornar aí, enquanto eles dão atendimento. Faz tempo que ele se encontra nesse estado ali? Rapaz, faz só um pouquinho só. Eu liguei lá pro bombeiro, vim. Vim perguntar pra ele, dizer que doía muito a cavícula, né, o braço. E chamei, e o pessoal apareceu muito rápido. A questão do cachorro, já tava a pé com ele? Rapaz, teve pessoas que tentou ajudar ele antecipadamente aqui. E é incrível. Não tinha visto nada embora. É amigo, amigo demais. O cão é extraordinário. Fala que é o melhor amigo do homem, né? Com certeza, que parabéns. E ele provou aqui, né? Com certeza. Ótimo. Ele tá por aí. Acompanhando aqui essa situação aí, o cidadão agora vai ser levantado ali pelos homens do corpo de bombeiros. Ele se leva ele pra unidade de resgate, antes que o cachorrinho retorne aqui. Porque, ó, ele tá lá. Tá de olho, lá na rua, lá. Ó lá, de lá ele tá de olho, aqui, preocupado com, provavelmente, com o dono dele. E o dono dele com dificuldade pra andar, mas devido a essa situação aí que envolveu o animal, eu vou tirar ele daqui e levar lá pro pronto atendimento. Muito bom, muito bom. Importante. Maravilhoso. Isso tem que ser, como diz o outro? Registrado, né? Registrado. Registrado. Taca mesmo, tá atacando, tá atacando. Opa, conseguiram ali. Conseguiu, ele escapou. Ele escapou. Ele é rápido mesmo.